Olá a todos, hoje é 11 de maio de 2012, continuando o nosso capítulo 7 do nosso livro Sexo e Destino, quando a Marita estava rememorizando, lembrando da situação dela por ser uma filha adotiva. E semana passada nós falamos dos valores da maternidade, da adoção, de como ela vivia, não é? E continuando a nossa leitura aqui, para que a gente entre logo de cabeça no assunto, recapitulando aqui o nosso texto, ela ficou muito chateada, não é? Porque ela dizia assim, por que é que me contou a verdade? Ela era menina, ela ainda era pequena, e a dona Márcia, que seria a mãe de criação, dizia assim para ela, não chore, apenas estou explicando, você sabe que criamos você por filha, mas não é necessário que eu conheça a realidade toda. Adotamos você, lhe mandaram a Célia, tão amiga e tão boa. E os informes foram imediatamente completados com a exibição de fotografias e relíquias da genitora suicida, arrancadas de pequena caixa de madeira que dona Márcia trouxera. Espantada, reviraram nervosamente nas mãos daqueles retratos e adereços da moça pobre. Sensibilizaram-se ao ver os colares de fantasia, os anéis de plaquê. Era tudo o quanto restava daquela mãe que eles conhecia. Contemplou a imagem dela nas fotos, que o tempo amarelecera, e experimentou profunda e invisível atração por aqueles olhos grandes e tristes que pareciam arrebatá-la do quarto para um mundo diferente. Não amadurecera, porém, o raciocínio para pensar nas angústias daquela mulher que o sofrimento abatera. A reflexão em torno da mãezinha desencarnada durara um momento só. Achava-se melindrada em demasia para deslocar-se facilmente na sua dor. Ouvida do Namás se eu despedisse, arrecadando aqueles ternos vestígios de passado, sem prestar-lhes maior atenção. Aquelas palavras, adotamos você, lembrando a Aracélia, tão amiga, tão boa, percutiam-lhe a cabeça. E aí, a menina Marita, que se acreditava filha do casal, bom dia, Wagner, bem-vindo. Que se acreditava filha do casal, viu-se de um dia a outro filha adotiva. E dentro da sua própria cabeça, ela não aceitava isso. Não era muito fácil ter que enfrentar uma situação desse tipo, bom dia, que era Silvia, Ana Isabel, beijão doce, bem-vindo a todas. Não era uma situação muito fácil. Uma coisa que evidencia, que eu acho interessante, é ao ver os objetos da mãe, é como se ela tivesse ligado automaticamente com aquela figura feminina. Apesar daquela mãe nunca ter deixado, mais adiante nós vamos ver espiritualmente a companhia da mãe suicida. Mas naquele momento que foi a revelação, o contato com as coisas materiais, pequenas coisas que ficaram, fez com que ela se ligasse mais magneticamente com a mãe. Ela se sentiu atraída por aquele olhar, nas fotografias, né? Mas só que ela pensou por pouco tempo. Por quê? Porque ela estava tão voltada, sabe porque ela era muito pequena? Tão voltada para si mesma, para sua dor pessoal, que ela não pensou no desespero da mãe e do seu suicídio, né? Ela pensou em si, na descoberta de ser uma filha adotada, na descoberta de ser ófã. E aqui ela disse, então era assim que a despachavam para a estação da alfandade em que lhe competia viver? E os beijos do lar que admitia lhe pertencerem? E os membros domésticos que a julgava partilhar por Marina em partes e direitos iguais? Figurara-se-lhe dona Márcia decididamente empenhada em falar-lhe sem a menor manifestação efusivo, amor, que lhe caracterizava o gesto de outras horas. Demonstraram-lhe carinho, sem dúvida, mas raciocinava os afagos, qual se quisesse traçar dali em diante severa fronteira entre ela e a família. Imaginava-se por isso, esbulhada, ferida, fora simplesmente albergada, tolerada, enganada. Não era filha, era ófã. A inteligência precoce compreendia toda a situação, conquanto não conseguisse inclinar-se naquele dia a qualquer agradecimento pela compaixão de que reconhecia o objeto, assaltada, qual se achava pelo orgulho infantil. Então, olha, ela percebeu que a mãe adotiva, logo depois da revelação, não é? Estava estranha com ela. Não era mais a mesma pessoa. Vocês acham que isso era uma impressão? Ou através da verdade é como se tivesse tirado o véu de Isis e ela tivesse visto aquilo que sempre foi? Não é? Podia ser um, não sei, podia ser um momento de revolta da menina e começou a notar diferença, começou a notar perseguição ou sempre existiu. E através da revelação ela entendeu a verdade como é que é? Complicado entender, né? Porque aí a gente teria que entrar nos panos, né? Da própria Dona Lácia. Porque ela diz, ah, então eu não fui amada a coisa nenhuma. Eu fui tolerada, enganada, ao ponto de ela não conseguir nem sentir gratidão, imagina, aquela família que tinha adotado, não é? Porque de agora em diante, ela começou a ver a diferença entre ela e a irmã, a distância, e ela percebeu isso, um distanciamento. Podemos supor, se sentia deslocada, não é, Dudu? Porque depois de uma revelação dessa, tendo a pouca idade, pra adolescência, não era fácil, né? E de repente, realmente a mulher se sentia ajeitada, né, Maria? De repente a Dona Márcia queria essa distância, através da história que vocês vão ver no andar da... eu não vou contar porque vão ser as cenas do próximo capítulo, mas através da própria história que vai se desenvolver do livro. Então, muitas vezes a Dona Márcia, ou conscientemente, ou inconscientemente, queria livrar-se daquele peso, de ter que assumir uma filha que não era sua e que era envolvida em tantas dores, pessoas, né? Uma situação muito dolorida. A inteligência precoce compreendia toda a situação, enquanto não conseguia se inclinar, se naquele dia, qualquer agradecimento. Então, ela não conseguia nem dizer assim, não, mas me adotar, eu tenho que ser uma criança feliz, ser grata, ela não conseguia isso, né? Em seguida, a pausa rápida do curso das convovedoras reminiscências, Marita desdobrou-nos à vista uma cena internecedora e inesquecível. De minha parte, nunca registraram a dor de uma criança tão funda. Ah, sim, aquele fato nunca mais se desvinculara da memória. Quando a esposa de Cláudia deixou em pranto desconsolado, viu a cadelinha da casa, magra e anônima, que varia-lhe semanas antes e recolheram na rua. O animalzinho aberar-se dela, como se lhe aderisse a mágoa, lambendo-lhe as mãos. Ela, por sua vez, retribuíra-lhe a carícia, qual se transferisse toda a carga de amor que acreditava lhe fora restituída naquele instante, por Dona Márcia. E chorando, abraçou-se a cachorrinha afetuosa, gritando num desabafo. Ah, joia, não é só você que foi enjeitada, eu também. Então, como disse a Maria, se sentia rejeitada, né? Porque o pai não conhecia, a mãe suicida desistiu dela, ou seja, deu prioridade às suas dores pessoais ao ponto de se suicidar, né? De primeiro impacto, se entende isso, né? Então, ela diz assim, poxa, preferiu suicídio a tomar conta de mim, né? Covardemente, me rejeitou, tirou-se da sua vida. Tanto que ela pensa pouco na dor da própria mãe, né? E só ela, Célia, que sabia os seus próprios conflitos íntimos, ao ponto de perder a cabeça desse jeito. E ela diz à joia que a cachorrinha, não é só você que foi enjeitada, mas eu também. Desde esse dia, transfigurava-se-lhe a vida. Perdera de todo a espontaneidade. A partir da revelação, que não mais se lhe descravou do cérebro, congenturava-se diminuída, lesada, dependente. Semelhante suplício moral que adquiria, adquirir aos 11 anos de idade. Atenuava-se tão somente pela dedicação incessante do pai adotivo, que se lhe confirmava mais terno, à medida que Dona Márcia e a filha se lhe afastavam da comunhão espiritual. Então, ela começou a sofrer, né? Tinha 11 anos de idade, começou a sofrer mais a distância. Só o pai adotivo é que se dedicava a ela, o Cláudio, não é? E a Dona Márcia e a Marina, sempre fazendo mais panelinha, sempre mais por ela, né? Por elas duas. Ela sozinha em assuntos de seu sexo. Mãe e filha empenhava-se deliberadamente na abstenção de qualquer parecer, quando se tratasse das incertezas dela na escolha de figurinos. Deixavam-na a revelinha de qualquer assistência nos cuidados que uma jovem deve a si mesma, embora não amasse de quando em quando a escutasse com ternura maternal. Em tudo, o que se referia às suas datações de menina-mulher necessitava de instrução para a vida íntima. Então, olha, até a assistência psicológica, a presença da figura feminina perante a menina, não é? Ela sentiu diferença. Se a diferença nos tratos, no cuidado, no zelo que normalmente a mãe tem, para cuidar de uma filha, para vestir, não é? Essa filha, nos cuidados com a feminilidade dessa filha, quando vem desenvolvendo a adolescência. Então, ela se sentiu de fora daquela família. Até porque já tinha uma menina. É, Dudu, você fez uma ótima comparação, típico do patinho feio. Que a gente ainda está para ver se não foi também um complexo de inferioridade que a própria Marita criou, não é? Não negando a realidade dos fatos, tá? Ali, realmente a dona Márcia pode ter feito uma determinada distinção que sai até mais natural, não é? A dar prioridade a um filho de sangue do que a um filho adotivo. Possa ser. Mas que a própria Marita criou esse complexo de inferioridade. Quem sabe por quê, não é? E aí nós vamos entender a psicologia da alma, a psicologia do espírito, dizer quem fui, não é Maria? Que vínculos são esses? Que união é essa com essa família? Por que filha de uma, adotada por outro? Por quê? Por quê? Por quê? E aí, graças a Deus, vem o Espiritismo nadando, não é? De braçada, respondendo tudo, dizendo que nós não vivemos uma única vez. Nós temos a reencarnação para explicar tantos conflitos familiares e os porquês das nossas dores. Nós não caímos de paraquedas em lugar nenhum, não é? Ou esse agora do acaso. Que acaso, não é? Deus está no comando de tudo da vida. E nós temos os nossos livre-arbítrios perante a nossa maturidade espiritual e a nossa responsabilidade. O Dudu disse ali pra gente, pode ter sido ela mesma que colocou isso em sua mente, quando a mãe, de repente, amava mais ela, não entendia como acontece com os irmãos numa família. um sempre acha que tem menos carinho do que o outro, assim, sem generalizar. Mas em uma família, filhos todos, mesmo pai, mesma mãe, existe essa sensação, não é? Muitas vezes é um fato, acontece mesmo que uma mãe tenha uma queda, um querer bem maior para um irmão. Acontece, ué. Que não é dito, tem um desperto ciúme nesse, logicamente, e que não é dito que não é verdade. Nós, sendo espíritas e sendo reencarnacionistas e cristãos, acima de tudo, nós temos que entender os porquês, né? Esses vínculos, essas preferências, são as sintonias, as simpatias, não é? Dizem, ah, mas filho tem que ser tudo igual. Tem que ser. Mas se nós colocarmos em conta que desses filhos, um pode ser um dos seus grandes amigos que vem como filho e outro, o ex-aniversário, você vai perceber que vai existir uma simbiose, uma união mais comum do que com o outro, não é? Isso é natural. Um vem te ajudar com amor e amizade a ter a paciência de ter lidado com aquele outro que muitas vezes, né, que muitas vezes é problemático, que muitas vezes apresenta sintomas de lembranças, né, de vidas passadas, etc. A Kera disse pra gente, as afinidades são construídas, caso exista preferência, foi uma questão de construção. Em todo momento podemos construir essas afinidades que ainda não temos. Nós podemos sempre construir caminhos diferentes, quando estamos por aqui e também quando não estamos. É aqui na reencarnação que nós vamos fazer aquilo que a gente chama de prova dos nove na escola, né? É que a gente vai ver o que a gente está fazendo de certo ou de errado. Mas que, é, nós nunca perdemos tempo, né? É sempre tempo pra reconstruir. E depende muito de nós, filhos também, parar de ser menino amarelo, menino catarrento e ficar com essa conversinha de que mamãe não me ama, mamãe ama mais meu irmão, mamãe prefere minha irmã. Eu acho que a gente já tem que ter uma maturidade, um amadurecimento psicológico suficiente hoje de entender isso. Entender que através das reencarnações possam existir afinidades. Como pode ser ter filho que cobre muito mais de um pai do que uma mãe e ser uma pedra no sapato, não é? E os pais com toda paciência, todo amor superar isso. Não é, do Alba disse, até a gente entender isso, demora um pouco. Demora, mas a gente não pode perder muito tempo, sabe, do Alba? Dessa coisa de ficar, ó, minha mãe, eu gostava muito do Alba, lembrando disso que você está falando aí, desse assunto, do autocura com a Luzia, lá no CELD. Era de segunda-feira. Só antes que eu não vejo, das poucas vezes que eu entrei lá, eu não a vi mais. Esse dia atrás eu estava lendo um livro que fala que a rejeição é o pior sentimento que um espírito possa passar. Gente, vocês estão me ouvindo? Oi? Oi? Vocês estão me ouvindo? Ju, a juta sem som. Diz que é o pior sentimento que o ser humano pode ter. É o sentimento de rejeição, de ser rejeitado. Não existe outro pior. Não existe. É terrível mesmo. Mas faz um estrago, um dano danado para o espírito. Vamos lá, Juju. Cadê a Juju? Levantando a mãozinha. Juju? O que aconteceu com a Juju, Dudu? Você está me ouvindo? Deixa eu comentar só um pouquinho. Quando você falou o porquê desses vínculos. Gente, o porquê desses vínculos. olha só, está voltando, voltou para dentro de casa, em forma de filha adotiva. E que tinha ali a preferência do Cláudio, né? E a Márcia, meio ali, distante, coisa e tal. Gente, às vezes, o que a gente já conviveu no passado, já viveu no passado juntos? Olha, é uma mãe, é um pai, é um filho, tudo são diferentes. Mas a gente sabe que cada um traz ali uma personalidade diferente. A gente ama os filhos do jeito que eles são para nós, não é? Do jeito que eles apresentam para nós, mas não é a mesma coisa. A educação que eu tenho que dar para um, não é a mesma coisa, não é? Não, nunca é igual. Às vezes, um precisa de mais segurança, outro precisa de mais amor, outro precisa de mais ali, severidade, porque senão... Mas são isso, são seres distintos. E os vínculos que nós trazemos lá dentro de casa, porque assim, todos os nossos desamores, nós vamos... a gente tem que estar junto, não é? A gente tem que estar junto. Às vezes foi uma amante do Cláudio, não é? Às vezes conviveu com ela, vem ali junto e a mãe, assim, já dá um repulsa, porque lógico que sente, né? Nós trazemos esse... sentimos isso. Nós sentimos quando alguém se aproxima, que a gente não gosta. Gente, quando nasce um filho, ou um neto, ou quem quer que seja, ou mesmo que a gente vê alguém que nunca viu na vida, nós não sentimos as vibrações de amor? Nós não sentimos as vibrações de raiva, de ódio? Fala, puxa vida, eu nunca vi aquela pessoa, não conheço aquela pessoa, não convivo com aquela pessoa, mas eu não suporto ela. Isso existe. E veio de onde? E veio de onde? Então, imagina dentro de um lar, ali com a nossa família, mãe, pai, filho, que nem no Ação e Reação, que tem lá o pai, que matou o filho, que matou o marido, e deixou a mulher lá, a viúva, junto com os filhos. Ele veio de novo. Reencarnou várias vezes junto, para poder, gente, resgatar o que ele lesou. Gente, não é fácil. É, Dudu. Tantas ligações. A gente vai percebendo. É pelas vibrações que os seres nos trazem. Eu não sei qual livro que fala. O Alexandre ainda mesmo comentou. Domingo. Um sentimento de simpatia. Gente, olha só, vamos prestar atenção nisso. Um sentimento de simpatia. Olha só. Um sentimento de simpatia. Custou séculos e séculos e séculos. Pensa. Pensa nisso. Um sentimento de simpatia. Agora, imagina o amor. Imagina o amor. Como que você conviveu há quantos e quantos anos com essa pessoa, para poder sentir o sentimento de simpatia. Imagina o ódio, a raiva. Não é fácil, não, gente. É coisa da gente se pensar. Juju, está pronta aí? Juju? Juju? Estou descendo, então. Vai lá. Perfeitamente. Que o último livro que a gente... Isso não está bom, né? O último livro que a gente estudou. Quem lembra de sexta-feira? Agora que eu peguei vocês. De sexta-feira. Qual foi o livro? Antes desse. Olha a saia justa. Olha a saia justa. Vida e sexo, Dudu. Muito bem. Estudamos o livro Vida e Sexo. E um dos capítulos que mais me marcou é aquele que se chama Desvinculações. Vocês agora vão ficar curiosíssimos de saber. Se vocês botarem lá no Google Vida e Sexo PDF vai sair e vocês vão correndo atrás desse capítulo que ele chama Desvinculações. E vão dar uma olhadinha. É, para o pessoal também que vai ouvir aí o áudio e tudo mais. Foi um capítulo que me impressionou muito porque vai dizendo dos legames, das ligações que nós fazemos de amor com os indivíduos. E muitas vezes nós temos legames, ligações passionais. Maria disse, nunca sabe. Um ex-amante do Cláudio. Repulsa de um, repulsa de outro. O Dudu especulando a possibilidade de ser... De que sabe um dia ter sido marido da própria mãe. Não é? E tal. Mas isso acontece muito. E está lá naquele capítulo. Eu achei interessante. Porque é uma forma de você aprender a amar diferente. Porque o amor, ele não tem uma base fixa. Não é? O amor, ele não diz para você que você obrigatoriamente tem que amar só a sua mulher ou só o seu filho. O amor é um sentimento único no qual ele... De personagem. Não é? Ele vai mudando de... De... De personalidades. Então, qual é o amor que sublima? Qual é o amor que sublima? Quando nós não estamos mais vinculados à sexualidade. Não é? Quando nós estamos ligados a marido e mulher, é uma coisa. Mas quando a situação é de amor, de paixão... Porque isso acontece entre um homem e mulher de paixão e de amor. Só que aí nós precisamos sublimar. E para sublimar esse tipo de amor, não é? Precisa-se de uma outra forma de amar. E aí liga-se à maternidade. E aí vai se falando maternidade, paternidade. Muitas vezes, não é? Assumir uma grande paixão, um grande vínculo... Que foi formado de um diferente, de um outro ângulo. Para que você possa sentir esse amor... Sem as atrações da sexualidade. E muitos... Muitos casos... Que acontecem e a pessoa não suporta. Não é? O vínculo passional foi tão grande... E não é dito sempre que você vai ter atrações... Afinidades sexuais com seus pais. Não é isso? Mas muitas vezes pode ter um outro reflexo. Um reflexo de cobrança. Um reflexo de dependência afetiva. Não é? Um reflexo de posse... De ciúme... E todo tipo de sentimento... Que muitas vezes você tem por um parceiro. Que divide com você uma vida a dois. Né? Aí vocês veem... Vocês podem observar... Em famílias... Determinados conflitos grandíssimos. Mães que não suportam liberar seus filhos para casar com outras mulheres. Né? Ou pela posse... Pelo ciúme... Olha, é uma coisa... Verdadeira. Está aí todos os dias. Filhos... Que muitas vezes veem nos próprios pais inimigos. Por ter suas próprias mães. Tão complexo isso, né? Mas olha a oportunidade de Deus. Para que nós possamos ver através de uma outra nuance. Não é? Uma outra nuance. Aquilo que é o amor. Né? A Maria disse ali para a gente. Querendo separar os pais. Né, Maria? São vilipêndios. Né, Sandra? Que nós não podemos entrar nem no pão menor da condenação. Mas que se pode ter uma avaliação. São circunstâncias que as pessoas não aguentam. Não conseguem superar aquele sentimento material. São vínculos de duas pessoas. Que aparentemente existem vítimas, mas que no fundo não existem vítimas. Não é? Não é? No fundo, não existe. Ninguém sabe os porquês de uns com os outros. Aí vem aquela figura adulta que deveria ter muito mais equilíbrio, que deveria superar as suas dificuldades e cede às suas paixões. Tem um caso interessante que conta uma palestra daquele palestrante lá do Pará, o psicólogo. Como é o nome dele? Ai, meu Deus. O Alberto Almeida. Tá? Então, nesse assunto aí que a Sandra colocou. Bom dia a todos, gente. Bem-vindos. Um beijinho carinho para quem está chegando no cinema também. Que eu não vejo até um tempo. Do Alba Segura. Que o Alberto Almeida conta a história que ele tratava de uma senhora. Eu vou contar aqui de novo. Para quem ouviu, viu. Quem não ouviu, vão bater papo sobre isso. Essa senhora encontrou esse rapaz quando era um jovem. Se apaixonaram muito. Olha a coisa. Se apaixonaram muito. Aquela coisa toda. E ele enlouqueceu por ela. E pediu ela em casamento. Não deu tempo nem de namorar de jeito. E casaram logo. Só que logo depois do casamento, ela não queria ter contato sexual com ele. Já na lua de mel. Mas tudo bem. Ele é muito paciente, não é? Vocês imaginam? É um homem paciente. Mas ele foi. E passaram-se meses. E o casamento não se concretizava. Passaram-se mais meses. Pessoal, o som está bom. O som está bom. A Maria caiu. Então, passaram-se outros meses até que eles tiveram o primeiro conúbio íntimo. Tá? Só que passaram-se mais outros tantos meses e nada. E outros tantos meses e nada. E ele, na maior paciência, que ela não tivesse tanto problema. Imagina, né? Em situações normais, a gente veria anulamento de casamento, né? Poderia anular um casamento por causa de falta de consumação. Não é do próprio matrimônio. Não era? Pois é, nessa Dudu. Já pensou? Você menina, um homem aí. Complicado. Mas ele teve toda a paciência. Honesto. Fiel do lado dela. Carinhoso. Não forçava a barra. Passaram-se tantos anos e conseguiram ter outro relacionamento íntimo. Tiveram a criança. Finalmente. E aí, mais tantos meses. Sem nada. Sem nada. Sem nada. Ok. Até que ela disse, se convenceu, depois de dizer quantos anos. 14 anos. Que não era normal aquilo. E ela queria ajuda. E procurou esse Alberto Almeida. que era psicólogo, não é? Terapeuta. E ele começou a fazer a terapia com ele. E o marido não queria. Dizia que ela não tinha nenhum problema. Que era super normal isso que ela tinha. E não é normal, né, gente? E o marido rejeitava a possibilidade dela tratar. Mas aí ela aqui disse que não era. Que não era. E foi procurar ajuda. Só pra vocês entenderem o fato. E aí ela fazendo terapia de vidas passadas. Ele achou que era uma boa metodologia com ela. Não é? E ela lembrando o seu passado. E etc. Lembrou que ele, o marido de hoje, tinha sido padrasto dela na vida passada. E ele casou com a mãe dela quando ela era pequenininha. A mulher estava grávida, desculpe. E essa criança nasceu. E ele cresceu, essa criança. A criança chegou a determinada idade. E ele começou a sentir atração por essa criança. Muito forte. E ele teve contato íntimo com ela. Por muito tempo. Até um dia, que a menina, por volta dos 12 ou 13 anos, ou 11 anos. Ele teve uma relação sexual com ela. A menina com o corpo, ainda adolescencial. Não aguentou. Ele sucumbiu e morreu. Ele enlouqueceu. Não é? Porque ele... Que coisa estranha, né, Dudu? Ele amava. Vocês conseguem entender isso? Ele amava. Só que ele conseguiu burlar as leis. Mas a consciência dele sabia. Certo? Numa encarnação anterior a essa ainda. Ela tinha sido um amante dele. E eles foram apaixonadíssimos uns pelo outro. Certo? Que quando ele se encontrou com aquela menina, ele não conseguiu superar a sua dificuldade, sua paixão por ela. Quer dizer, eles tinham tido um relacionamento complicadíssimo. Ela veio. Ele deveria ter crescido ela como filha. Para criar a desvinculação do capítulo que eu estou citando para vocês. É muito interessante que vocês procurem para ler isso, os capítulos. E ele não aguentou. E o que foi que aconteceu? Na encarnação seguinte, vamos supor, três encarnações adiante. Ele reencontrou ela. Perdeu a cabeça por ela de novo. Casou com ela. E o que foi que aconteceu? Ela tinha medo e rejeição do sexo. Ele tinha toda a paciência com ela. Todo o carinho, toda a paciência. Porque ele se sentia devedor. Apesar da paixão que ele tinha por ela. Todo o amor que ele tinha por ela. Ele não ousava forçá-la a nada. Então, quando ele decidia de ter alguma coisa com ela, ele aceitava. Vocês entendem? Olha como a gente traz conosco. Vocês entendem por que a gente não pode julgar? Quer dizer, parar no julgamento a gente até que pode, né? Porque nós vamos especular, entender. Muitas vezes a gente vai se chatear com determinadas notícias. Mas a gente não pode condenar. Não julgueis para não serem julgados. E aquela frase, mulher, onde estão teus julgadores? Então, atrás de cada história dolorosa, existe mil e um vilipêndios que a gente não sabe como foi. Não é? A Diana colocou ali para a gente esse sentimento responsável pelo trauma que ela tinha, sim. Porque ela desencarnou no ato sexual, né, Diana? E a Diana disse, você acha que nessa reencarnação ele conseguiu equilibrar o erro do passado? Pode ter sido. Porque, olha bem, ele renunciou a si mesmo. Não é? Ele renunciou a si mesmo. Não olha as oportunidades que Deus deu. Ele teve a mulher de volta. Mas ele conseguiu. Vocês imaginam o homem renunciar à sexualidade? Ser louco por uma mulher, porque ele era louco por ela, de paixão. Desejá-la e respeitar até o fim. Meses, anos dela rejeitar. Ele poderia ter forçado a barra novamente e não fez, não é, Lu? Pois é. E ele respeitar é morder o próprio braço, né? Ele poderia, porque marido, dizer, se é minha mulher, você casou comigo. Ou separar dela. Se não forçasse, legalmente, ele poderia separar dela. Não poderia? Ele poderia dizer, anula o casamento, porque não tem relação íntima, sexual. Entre a mim e a minha esposa, poderia pedir anulamento. Anulação do casamento. E aí ele conseguiu... Ele conseguiu suportar a prova. Então, ele conseguiu sublimar. Equilibrar. E a gente não sabe, né, Lu? Que depois dessa terapia, eles melhoraram muito. Eles melhoraram. Ele veio saber qual era o problema. Você sabe o que ele deduzia? Ele deduzia. Tanto que ele tinha medo da verdade. Ele deduzia. No fundo, ela gostava dele. Vocês já ouviam uma história recentemente que entrou... Aí, numa mocinha que teve uma história, um caso com um tio. Ela começou esse caso com ele, tinha nove anos de idade. E ela conta... Hoje, é uma mulher de 36 anos, revoltada com a vida. Ela conta que sentia mal por ele. Vocês imaginam isso? Se sentia protegida. Aí diz assim... O repórter... Mas ele lhe forçava? E ela dizia não. Ele nunca forçou. Mas ele me envolvia tanto que eu me sentia protegida. Me sentia amada. Vocês entendem, gente? Só a reencarnação pra explicar uma coisa dessa. Com 11 anos, eles tiveram a primeira intimidade. Com 14 anos, eles terminaram. Com 14 anos, eles terminaram. E ela nunca mais foi a mesma. Porque ficou traumatizada com a ação dessa pedófila, né, gente? Então, o amor não foi sublimado. Vocês entendem? Porque ele poderia ter sentido realmente amor por ela. E ter redirecionado de outra maneira. Sem ter tido a ligação sexual. Ele continuou casado. Não é? E ele poderia ter agido em que maneira? Sentir a atração, assim, o amor e sublimar. Aquele amor carinho, dando o cuidado de um pai. E não a intenção sexual. Muito escandalizador, Lucene. É de doer a alma, na verdade. Porque ela dizia assim, foi cobrada dele. Por que você fez isso comigo? Eu era criança. Você imagina na cabeça dela, ela não entendia isso. E o velho, que era velho. Já, né? No caso, era com 36 anos. Na época, ele já tinha 46 anos, gente. Na época, ele já tinha 46. Ele velho. tinha saído, tinha saído de uma missa, né? Botaram assim, tipo, alguma coisa no rosto deles, para não fazer ver. Mudificaram a voz dos dois. E ele dizia, não vamos tocar nessa ferida. Parecia a dor nele, doer-se na alma dele, o que ele tinha feito. Vocês entendem isso? Como se fosse um arrependimento, como se ele, ele tivesse, não, não vamos falar disso, não vamos enfiar a dor nessa ferida, a mão na ferida de novo. Mas, só que, ela não tinha superado, provavelmente, ele também não. E ele ainda disse assim, tinha acabado de sair da igreja, católico, militante. Ele tinha saído da igreja, e ele disse, eu não sei. Às vezes, foi nosso senhor que mandou você vir aqui, para essa prestação de contas. Que, que dor. Então, poxa, não é? Que monstro, se a gente diz, né? Que monstro. Que monstro, não é? Mas quem é que sabe das dores de cada um? A Luca, quando está colocando ali para a gente, meu marido costumava trazer umas histórias loucas assim, e se perguntava, mas como pode? Hoje, está falando de suas doutrinas, já não se escandaliza mais. Entende que a causa está lá atrás, está. Está. E aí, circunstâncias assim, que dói a alma, que a gente quer se revoltar, a gente ainda se revolta, tá? Eu estou colocando aqui, com a visão espírita, reencarnacionista, para que a gente entenda, para que a gente não julgue, porque nós vamos enfrentar situações parecidas nesse mesmo livro. Então, é uma mastigada para que nós nos preparemos para o que vem. Na vida, todo dia, Joel, um beijinho para você, eu não te vi. Caduquice minha, hein? E que a gente não se escandalize, não é? Trocando essas ideias. Firme e forte, Joel. A Maria botou ali para a gente, cada um tem um mundo dentro de si, que ninguém pode julgar, pois é. O livro que nós estamos estudando, London, é Sexo e Destino, tá? A Psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, certo? O capítulo, para não ter muita mistura, senão vocês ficam confusos, para quem não sabe, nós citamos um livro, eu quero eu a esse, por isso que eu brinquei com a turma, porque é um livro do Emanuel, se chama Vida e Sexo, e eu citei o capítulo Desvinculações, desse livro, tá? Que Emanuel trata dessa sublimação de amor, de nós recebemos muitas vezes ex-nossos afetos, homens e mulheres como filhos, não é? Então, para não fazer confusão, o livro que nós estamos estudando agora é o Sexo e Destino, mas o capítulo Desvinculações é o Vida e Sexo, tá certo? Na internet você acha ele em PDF, acha ele em áudio, livro e como rádio e novela, né, mas... Muito bom. Vamos lá, vamos dar uma leiturinha aqui no nosso livrinho. Espera aí. Mãe e filha empenhavam-se deliberadamente na abstenção de qualquer parecer como se tratasse de incertezas, etc. Eu já li, pulo um pouquinho, vou ter que voltar, viu? Quando sobrevinha a possibilidade de intercâmbio afetuoso, certificava-se que a esposa de Cláudio possuía vasto patrimônio de compreensão e carinho, abafado sobre o peso de conveniências e convenções, semelhando o tesouro enterrado nas raízes do sol e do pinheiro. Na verdade, a mãe adotiva tinha amor pra dar, mas não se sabe o porquê que ela se retinha conveniências, convenções, não é? Vamos entender com o andar do livro, da carruagem. Aproveitava-se dessas horas de fusão entre ambas, exibindo-lhe todas as dúvidas e perplexidades que lhe destacavam na imaginação, aguardando a brecha propícia. Dona Márcia figurava-se largar distâncias e respondia-lhe entre beijos, demonstrando vivamente que o lume da dedicação e da confiança de outros tempos não desceram no coração, sorria e encantava-se. Então, vamos entender que a Dona Márcia não era de tudo ruim, não é? A menina criou o complexo ela mesma, também. A Dona Márcia provavelmente tinha suas razões pra criar uma determinada distância, nós vamos entender isso. E ainda tinha a situação da filha sanguínea, que era a Marina, não é? Era a filha dela, que também tem um caráter estranho, não é? Que poderia induzir a mãe a determinados privilégios. Isso também conta, não é? Vamos lá. Volto pro livro aqui. Expandia-se-lhe a meiguice maternal em apontamentos sábios e doces. Suprimia-lhe a incipiência no trato com os problemas começantes na vida feminina, dando-lhe a impressão de haver reencontrado a mãezinha, que acreditaria possuir o pé do berço, quando aquelas mãos belas e finas, agora distanciadas, lhe afagavam a cabeleira. Entretanto, o momento luminoso escoava-se rápido. Marina chegava e enturvava-se o ambiente. Assistia espantar a transformação que separava de improviso. A interlocutora comprazia-se num espetáculo de personalidade dupla. Núplice ocultava-se a mãezinha espiritual fada acolhedora e aparecia Dona Márcia, avalentuada e cortês, na atmosfera psíquica. Inventava de repente alguma atividade em aposento vizinho. Dava-lhe incumbências a distâncias a fim de apartá-la. Assumia áreas diferentes, queixava-se subidamente de dores, que até então jaziam ignoradas. Antes da reviravolta, analisava o reverso do quadro. Ambas, unidas, completavam-se em pequeninas torpesas para deprimi-la. Humilhá-la. Diminuta marcha no vestuário constitui a razão para sarcasmo. Ligeira disposição orgânica atraía-lhe complicada série de adimantações jocosas e discretas. Concedia-lhe raramente a honra da companhia para compras no centro. E se as casas comerciais visitadas não dispunham eventualmente de recursos mobilizáveis na entrega de encomenda, não se pejavam, mãe e filha, de carregá-la com pacotes diversos, exercitando crueldade e risonha nos pejorativos com que lhe agradavam o constrangimento e a subalternidade. Então, a dona Márcia mudava de personalidade ao contato com a filha dela, Marina. Ou seja, ela tinha um outro comportamento, né, quando estava com a menina, com a Marina. Ao ponto de muitas vezes pirraçar, aquilo que a gente chama hoje na linguagem popular, tirar onda com a Marita, fazer piadinha, criticar ela como se vestia, criticar, isso acontece tanto em famílias, não é? E às vezes, ai, que besteira, você é muito delicadinha, ninguém pode brincar com você. Acontece muito isso, de fazer comparações físicas entre os filhos, quem é gordo, quem é bravo, quem é bonito, quem é competente, quem é feio. Então, ela protegia a filha sanguínea e diminuía a outra, mas não é que ela não tinha amor, eram máscaras, né, eram máscaras que ela tinha para proteger uma, diminuir a outra, mas era um conflito muito grande de personalidade entre a dona Márcia, mãe adotiva da Marita, e a dona Márcia, mãe consanguínea da Marina. E ela percebe que ela estando no meio de uma situação de uma rivalidade muito dura entre as duas. Então, só Deus sabe por que que as duas são rivais, duas irmãs rivais, e por que, não é? Nós não podemos entender agora, por que essa antipatia e essa necessidade de atenção de uma única figura feminina, que era a dona Márcia. A Aracélia saiu de cena através do suicídio e a dona Márcia assumiu as duas meninas em maternidade. Então, com a dada carruagem, com a dada livro, nós vamos entender o porquê de tanta coisa, tá bom? Então, eu vou dar para concluído aqui o estudo. O Dudu Mar caiu, onde a gente parou, e semana que vem, sexta-feira, sempre, o estudo desse livro Sexo e Destino. Agora, com a nossa Mariazinha, que vai, porque nós fazemos esse estudo juntas, então, agora ela vai pegar a peteca aí toda para si, não é, Maria? Vai pegar a peteca aí toda para si, enquanto eu tiver meia baqueadinha. Não sei como é que eu vou administrar o tempo, mas não prometo estar sempre, mas também não me afasto de vez. Vou ver, vou ver eu, né, Maria? Como é que eu faço mais a Maria aí, ó? Distância. Vocês vão estar 100% em boas mãos, sem problema nenhum. Não é em vez de ser eu e ela, vai se ficar só ela, mas tudo bem. Tá certo? Com certeza, né? Um beijo para vocês, muito grande. Obrigado, vou precisar das orações mesmo, assim, dos meus amigos que me querem bem. E vou deixar vocês atualizados das notícias, tá certo? Se preocupem não. Um beijo, estou passando para a Mariazinha para concluir. Tchau, tchau, gente!